Oi, esse vídeo não vai ser sobre aquarela, nem design, nem arte, vai ser sobre cadeira gamer. Um ano atrás eu tinha feito uma compra dessa cadeira gamer que vocês estão vendo aqui, e eu fiz a resenha, falei sobre o processo de compra, sobre todas as que eu pesquisei, sobre o que eu achei, as configurações dela e tudo mais. E aí, muita gente tinha me pedido mesmo pra fazer a resenha de novo, depois de um ano, usando essa cadeira, e é isso que eu vou fazer agora. Esse vídeo da resenha de um ano depois do uso, eu vou deixar os comentários dele fechados. Por que eu vou fazer isso? Justamente pra direcionar vocês pro primeiro vídeo, porque todas as perguntas relevantes que já fizeram sobre a cadeira, tá tudo lá. Tanto no meu vídeo, que eu falo direto, tanto quanto nos comentários, que um monte de gente perguntava e eu respondia. Tinha muita pergunta repetida, que eu criei um comentário e eu fixei com todas elas juntas, tá? Então, se você tá assistindo esse vídeo, depois dá uma passada no outro e não pula nada, porque tá tudo respondido literalmente lá. Teve várias pessoas que perguntavam coisas repetidas, que estavam sendo respondidas no vídeo, e eu não respondi porque tava literalmente no vídeo. Então, não pula nada, eu sei que o negócio é longo, mas não pula nada, porque sua resposta está no vídeo, tá bom? Duas coisas que eu vou adicionar, que um monte de gente pergunta naquele primeiro vídeo, eu respondi nos comentários, mas eu já vou deixar fixado nesse vídeo. Eu tenho 1,62m e eu tô pesando 60kg. Então, essa cadeira aguenta bastante pro meu tamanho e pro meu peso. Eu consigo, sim, dobrar a perna, sentar de perna cruzada, foi o que muita gente perguntou. Eu consigo, é tranquilo, tá? Quando eu fui comprar essa cadeira, eu pesquisei de cabo a rabo. Eu cacei resenha, né, quando a pessoa comprou, como que ela recebeu, o que eles acharam da cadeira, etc, etc. E também vi vídeos que eles criaram, essas mesmas pessoas criaram, depois de um ano de uso com a cadeira. Esses vídeos que eu assisti, eles disseram que ficou a mesma coisa, que não mudou nada, que a cadeira continuava incrível, etc. Pra mim, não foi muito bem isso que aconteceu. Eu achei estranho que eu falei, não é possível que a cadeira deles tenha ficado realmente 100% boa. Porque não foi isso que aconteceu assim comigo, não. Eu senti muitas diferenças com o decorrer do uso. Geralmente, homem, mais alto, mais pesado, mais musculoso, etc. Acredito que isso influencie. Eu sou meio pequenininha, não peso tanto. Então, não sei. Pode ser, porque o mesmo tanto que eu uso, não é o mesmo tanto que eles usem. E o resultado da cadeira pode ser outro? Talvez. Por exemplo, agora deve ser umas 9 da manhã. E do jeito que eu me conheço, mesmo eu trabalho, faço literalmente tudo aqui na minha mesa. Eu posso estar sentada aqui na cadeira às 9 da manhã, mas eu tenho certeza que eu só vou sair daqui meia-noite. Uma da manhã, duas, dependendo do dia e do que eu tô fazendo. Então, eu praticamente fico sentada boa parte do meu dia nesta cadeira. Então, é claro que a rotina da pessoa que talvez use essa cadeira, se for muito diferente da minha, talvez não tenha um resultado que influencie tanto. Não sei. Se você tem essa cadeira e talvez você já esteja sentindo diferenças, talvez no seu estofado, na forma como ela anda pelo chão, se faz barulho ou não. Talvez, não sei se é a influência disso, porque você fica muito tempo na cadeira ou não, tá? Mas, enfim, vamos seguir na timeline da cadeira. Eu comprei essa cadeira começo de junho de 2020 e ela chegou no final de junho de 2020. Começo desse ano de 2021, em fevereiro, eu tive que ajustar o meu encosto da cadeira porque ele tava bambu. Então, quase não chegou a dar um ano e eu já tive que arrumar a cadeira. Quando aconteceu isso daí, que eu tava incomodando muito, porque quando eu encostava a cadeira caía pra trás, né? Quando era pra ficar em 90 graus ela caia pra trás. Eu resolvi dar uma olhada nos parafusos da lateral dele lá e eu vi que tava realmente bambu, tava soltão. Então, lá fui eu apertar o negócio. Quando isso aconteceu, eu gravei pra vocês o processo de apertar o parafuso, porque foi justamente uma forma de eu lembrar quando aconteceu, como que a cadeira tava e tudo mais, pra poder memorizar em que mês que aconteceu isso e pra mostrar pra vocês como que a cadeira tava. Esse parafuso da parte de baixo da cadeira, que meu irmão tá iluminando, ele tava super bambu, que é justamente o que prende no assento pro encosto. Então, a gente tirou a capinha e tava super solto. A gente simplesmente apertou e vai encaixar de novo essa capinha que fica em cima ali da alavanca. E ali, eita, e ali... Cadê minha mão? E ali tem um furo, mas não é furado no assento. E a capinha simplesmente não tem um parafuso ali. Então, eu acho que era esse que muitas pessoas das resenhas falavam que faltava um parafuso e não tinha. E aí, a gente apertou todos esses que tem aí. Tava solto também esse puta que pariu. E tá tudo solto. Então, a gente tá tudo apertando pra fixar melhor. Aí, eu acho que agora o meu problema resolve completamente. Pronto, a gente arrumou finalmente. Agora sim, tá muito mais retinho. Então, pra quem comprar essa cadeira ou qualquer outra que seja, tente apertar todos os... Eu ia falar botão. Aperte todos os parafusos que tiver. Porque, sério, não confia muito. Porque eu confiei. Esse negócio ficou bambu durante muito tempo. E é isso. Eu apertei esse aqui. A gente tirou, né? A capinha e tal. A gente apertou. Esse de baixo tá super bambu. Resolveu todos os problemas. Além da gente já ter afixado melhor aqui. Então, tá tudo mais durinho. Agora sim, fica 100% 90 graus. Não tá balançando. E tá funcionando. Vamos ver quanto dura isso aqui. Em fevereiro, então, eu ajustei as costas. Até pedi pro meu irmão apertar mais ainda pra mim. Porque eu apertei o máximo que eu consegui. E ainda meu irmão apertou o que ele também conseguiu. Então, eu deduzi que talvez, até sei lá quantos meses, o encosto da minha câmera ia durar. Não é enganada. Porque o encosto... Tá bambu tudo de novo. E a gente tá em junho de 2021. Então, foi o que? Fevereiro, março, abril. Maio, junho. Mais cinco meses. Depois de eu ter já ajustado. Que vocês viram ali atrás que eu ajustei. Essa, o encosto tá bambu de novo. E não é só o encosto que tá bambu. Tem um monte de coisa que tá bambu. Não literalmente bamba, né? Mas alguns defeitinhos que apareceram com o tempo. E com o excesso de uso. Porque eu vivo nessa cadeira praticamente. Como eu tinha dito, o encosto, ele tá bambu. Você já vira, né? Aqui tá em 90 graus. Eu tô apoiando o joelho pra poder mexer no encosto. Ele tá super mole. Se, por exemplo, eu vou estar na minha mesa e eu quero ficar com o encosto reto. Vai acontecer isso aqui. Ele tá reto, certo? Ele vai ficar caindo pra trás. Então, eu vou ter que apertar os parafusos aqui da lateral. Tudo de novo. Toda vez que esse encosto ficar mole, eu vou ter que apertar ele de novo. Ele também tá funcionando normal. Colocar o encosto pra trás. Como antes. E antes ele já era durinho pra poder empurrar pra trás, ó. Pronto. Isso daqui é o limite dele. Eu não consigo ir mais pra trás. Porque a minha cadeira não vai. As cadeiras gamer mais tradicionalzona, aquelas mais caras, elas literalmente deitam. A minha só vai até aqui. E aí, pra voltar, ela vem nessa porrada. Só que aí, quando você encosta, ela vai pra trás. Então, é aquela novela do encosto mole e tudo de novo. Uma outra coisa que tá enchendo o saco é que ela tá super barulhenta agora. Pra sentar, é sempre esse barulho. Imagina isso de madrugada. Faz barulho. Se eu quiser encostar na cadeira, ou só andar pra lá e pra cá, ela faz um barulho desgraçado. E a casa inteira praticamente escuta quando eu tô de madrugada. Olha isso. É muito barulhento. E não era assim antes. E aí, se por acaso eu arrumo o pedestal aqui atrás, vou colocando pra fora pra ele poder chacoalhar, que é aquele famoso rocking, faz muito barulho. E aí, se eu coloco ele pra dentro, que é pra tirar o rocking, que é pra travar aqui, ele faz muito barulho. E aí, pra levantar a cadeira, também faz mais barulho ainda. Além de fazer muito barulho, uma coisa que eu descobri sem querer e que me deixou muito brava, porque, né, influencia com a altura do meu cotovelo, do meu ombro e tudo mais, é que a cadeira tá descendo sozinha agora. Tipo, ela não desce tudo. Ela desce um pouquinho. Então, olha isso. Todo esse tempo que eu tô sentada aqui fazendo os testes, ela com certeza desceu. E olha só. Tudo que ela já desceu. A gente aprende algumas coisas com produtos que a gente compra por aí, na prática. E também porque isso não tem como você identificar com foto na internet. E às vezes o próprio site da loja não vai indicar o nome da espuma. Alguns indicam, mas a gente não sabe. Às vezes não tem conhecimento da espuma, não sabe se é resistente, se é boa. A espuma da minha cadeira, logo que eu comprei, ela é bem daquelas fofinhas. Tenta imaginar um carro que tenha um estofamento bem maciozinho, bem molinho. É tipo isso. Cama de cachorro, sabe? Tem uma espuma que você aperta e ela derrete na sua mão. É tipo isso, a espuma da minha cadeira. Não é como se fosse um, como se chama, um travesseiro da NASA. Que você aperta, ele é duro e depois ele demora pra voltar. Não é assim. No começo ele atera um pouco. Mas aí com o tempo o negócio simplesmente murchou. E assim, acredito muito que isso influencie porque, como eu disse, eu fico sentada desde as 9 da manhã até meia-noite. Então eu vivo na minha cadeira, né? Então imagina repetir isso todo dia da semana. Então é muito provável que a minha cadeira vai murchando com o tempo e vai afundando. Uma vez eu pedi pro meu irmão sentar na minha cadeira pra gente fazer esse teste. E ele realmente diz que a minha cadeira já está dura. Quando você senta, você já sente a madeira do estofado, né? Depois da espuma. E meu irmão tem uma cadeira DT3. Eu falei justamente no primeiro vídeo. Eu falei até o modelo dele, tá tudo naquele primeiro vídeo. Então depois vocês vão assistir lá, tá? E a cadeira dele, tipo, tem praticamente, acho que um ano de uso também. E a cadeira dele tá inteira. Em relação a estofado, né? Tá, não tá mole demais e também não tá tão duro. Tá no ponto. E a minha já tá bem murcha. Eu comentei sobre isso no primeiro vídeo. Teve alguém que perguntou isso lá nos comentários e falou Por que você não leva pra corrigir sua estofada? Eu não tô afim de gastar dinheiro com isso. Então nem quero pensar nisso. Eu já testei também de colocar algum travesseiro embaixo. Quando eu tô muito tempo sentada na cadeira. E às vezes incomoda. Às vezes eu coloco. Só que acaba irritando também. Eu acabo tirando. Então eu acabo ficando na cadeira meio afundada mesmo. Que é o que temos pra hoje. E, tipo assim, eu sei que... Assim, ergonomicamente falando. Quando a cadeira já tá meio afundando. Já tá meio dura. Não é tão bom pra coluna, pro quadril e tudo mais. E a gente que tem o costume, né, de sentar com a perna cruzada. Também não é muito bom pra coluna. Ergonomicamente falando, né. Mas, assim, no geral, eu tô sempre variando. Porque eu odeio sentar com a perna reta. Eu tô sempre cruzando com a perna. Tô sempre com uma perna debaixo da outra. Ou uma perna só. E a outra fica balançando. Então, assim, eu tô sempre equilibrando o peso do meu corpo em uma perna. Por conta dessa questão do assento. Em toda a minha cadeira ter dado uma murchada. E aí... É mais ou menos isso. O problema é que... Quando você vai comprar alguma cadeira gamer. Nem todos os sites falam. Especificam. Qual é o tipo do assento que vai na tua cadeira. E mesmo se especificam. É um termo muito vago. Ou, às vezes, quando você pesquisa mais sobre espuma. Não é todo lugar que explica literalmente como é. E não tem como saber qual que seria melhor. Eu recomendaria mesmo que a espuma fosse bem mais densa. Como se fosse o travesseiro da NASA. Ou uma bem mais densa. Que eu não sei o termo certo. Eu comprei essa cadeira faz um ano. Eu já vi tantas cadeiras. Que eu não lembro mais de nenhum termo. Então, quando vocês forem comprar alguma cadeira gamer. Se possível. Se tiver essa opção também. Tentem encontrar alguma cadeira gamer. Ou a própria. O próprio modelo que você está procurando. Para procurar em loja física. E testar. Pegar na mão. E ver se essa espuma ela é densa. Ou é fofa demais. Porque quanto mais fofa for a espuma. Com o tempo ela vai durar menos. Vai acontecer o que aconteceu com a minha. Então, assim. Eu sei que muitas cadeiras gamers. Às vezes a gente não acha em lojas físicas. Muito fácil. Mas seria ideal que talvez você pudesse tentar investigar. E pesquisar como que seria a espuma de uma cadeira. E aí, caso você não tenha essa opção. Tenta entender melhor sobre espuma. E tenta encontrar por aí. Qual é o modelo da espuma que tem na sua cadeira. Para você depois não cair nessa. E depois ficar com a bunda doendo. Assim. E outra, né. Além disso tudo. Tenta analisar como que é a sua rotina. Se você praticamente vive na cadeira. Que nem eu. Porque se você vive na cadeira. Provavelmente vai afundar com o tempo. Ou se você não passa tanto tempo na cadeira. E aí você coloca nas suas possibilidades. Eu não passo tanto na cadeira. Será que compensa comprar uma cadeira que tenha um estofado mais mole? Ou precisa mesmo uma cadeira com estofado mais firme? Aí você precisa colocar na balança. Para você ver o que serve para você. Bom, como a minha questão aqui é do assento. Eu estava testando de algum jeito. Para tentar identificar para vocês que o assento deu uma afundada. E como o couro sintético é super preto. Não dá para ver muito. Mesmo que eu tente mostrar pela lateral. E aqui em perspectiva. Que ali faz um U. Aqui né. Aqui a parte da frente. Que está fofinho. E depois aqui afunda. Eu estava testando vários ângulos. E até jogando coisas no assento. Para poder mostrar que está em desnível. Que está afundado. E aí eu descobri um jeitinho interessante. De mostrar como é que está literalmente o U. O assento. Mas antes de mostrar isso. Aqui ó. Olha como é fofinho. É fofinho demais. E aqui como é a coxa que fica né. A coxa e o joelho. Porque é o final do assento. Aqui então fica uma montanha. Super alta. Do estofado. Que é super fofo. E aí depois aqui já começa a afundar. E aí fica mais duro. Em relação aos pontos. Aqui da costura. Que era o meu receio. Ainda está bem costurado. Está bem justo. Vou tentar aproximar. A costura até que está ok. Está até um pouco igual. Como estava antes. Quando eu comecei a usar. Aqui que está mais fundo. Ele já está dando uma leve. Repuxada. Mas está ok. Não está tão ruim assim. Aqui na parte das costas. Essa parte deu uma murchada. Aqui em cima. Amassou. Mas aqui está. A parte de baixo. Aqui perto da senta. Ainda não está tão murcho. O ponto da costura. Dessa cadeira. É bem largo mesmo. Não é tão pequenininho. Quanto menor. O espaço do ponto. Mais justo. E mais duradouro. A costura. Do. Da cadeira. Ou ir para qualquer tipo de roupa. Roupa estofada. E etc. Um teste interessante. Que eu fiz. E que deu para ver resultado. Para entender como o negócio está afundado. Foi jogar água. É a única coisa transparente. Brilhante. Que vocês enxergam no fundo preto. Então eu vou jogar aqui no começo. Olha lá. Pronto. Ali é justamente. Onde está. Super fundo. Olha lá. Como é que fica. Então ele afundou bastante. Com o uso. Agora sim. Então é basicamente assim. Que meu assento. Se encontra. Com a luz rebaterna ali. Talvez dê para ver. É mais ou menos assim. Que meu assento está. Agora vou passar uma toalhinha. Enfim. Isso é tudo. Que eu senti de diferença. Na minha cadeira. Lembrando novamente. Eu comprei. Em junho de 2020. Eu paguei 700 reais. Então com pandemia. E tudo que está encarecendo. Muito provável. Que o preço dessa cadeira. Também deve ter mudado. Essas foram as observações. Que eu senti. Eu uso. Muito. Essa cadeira. Eu passo. Mais de 12 horas. Nela. Tanto de manhã. Até a noite. Tanto de madrugada. Quanto de manhã. Dependendo do dia. Que eu troco meus horários. Mas eu estou constantemente. Sentada nessa cadeira. Eu sou. Baixa. Eu não peso muito. A minha rotina. Com essa cadeira. É essa que eu falei. Então. Se vocês forem comprar. Esse modelo de cadeira. Ou qualquer outro tipo. Tentem repensar. Em tentar entender. Qual que é a sua rotina. De trabalho. Numa cadeira. Por exemplo. O mundo. Às vezes passa. Na nossa frente. A gente nunca parou. Para pensar nisso. Pode ser uma boa também. Para você analisar. Que tipo de cadeira. Você precisa. Que tipo de almofada. Que tipo de espuma. Da cadeira. Talvez seja o ideal. Para você. E tudo mais. E começar a prestar. Talvez. Atenção. Nessas. Nesses pequenos detalhes. Que fazem diferença. Tá? Novamente. Todas as dúvidas. Olhem o primeiro vídeo. Olhem os comentários. Todos os comentários. Muita gente. Já perguntou. Muita coisa repetida. Lá. Já respondi várias vezes. Tem também. Um comentário fixado. Nesse primeiro vídeo. Então. Olhe lá. Todas as suas respostas. Estão lá. Se talvez. Você tem alguma dúvida. E não apareceu. Nesse comentário. Dá uma olhada. Assiste o vídeo. Completo. Porque todas as informações. Sobre a cadeira. Está lá. Eu só tenho. Dois vídeos. Do meu canal. Sobre a cadeira. Justamente. Para não bagunçar. Com o meu canal. E o algoritmo. Porque o youtube. Não perdoa. Tá? Eu não vou mais responder. Comentário. Sobre a cadeira. Só no primeiro vídeo. Não me mandem. Pelo instagram. Que eu também. Não vou responder. No máximo. Eu vou enviar. Os dois. Únicos links. Do meu canal. Desses dois vídeos. Porque eu não vou responder mais. Assistam. Tipo. Facilitem minha vida. Que eu facilito a de vocês. Com todas as informações. Então. Mandem um beijinho. Para a preguiça. De lado. Acelera o negócio. Se for preciso. Enfim. Essas são as minhas. Observações. De uso. Da cadeira. E tudo mais. Tá? Acho que é isso. Que eu tinha tudo para falar. E. Enfim. É isso. Tchau para vocês. Espero que esse vídeo. Tenha sido útil. Em alguma coisa.